Esse é o canal Batidão do Para. Inscreva-se e fique sempre atualizado. O TBT de hoje é com sua foto Do tempo que o nosso amor era o seu foco Não dá pra acreditar que me amou, que se doou Injusta essa decisão de me tirar do seu coração Não combina nós dois com solidão Juro que não foi minha intenção Se eu te machuquei foi sem querer E agora? Mas tudo que eu quero é você Hoje eu quero só você Só eu Só nós Só eu Hoje eu quero só você Um pouquinho só de você 3, 2, 1, agora! E o que? Entre o meu amor eu mantive Começou o chão Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Difícil é decidir Quando as duas é certo pra mim Pega a visão, pega a visão Todo mundo Vai cantando assim Eu Já não posso esconder Todo mundo cantando Vai beber Sei Que ele já tinha outra mulher O que posso fazer Ouça, amiga Se esse amor é verdadeiro Deixa acontecer Não dá Esse homem Pode até ter outra mulher Mas ele amava Ele falou que ele te amava sempre, sempre, sempre Me fale mais que essa E o que? Porque é tão difícil Você Isso é TBT, hein, pai? Que dói Eu só traiço Não dá Eu amo o mesmo homem que ela E ela É minha melhor amiga Te juro, amiga Que tentei evitar Não quero ouvir suas desculpas Sua melhor amiga Sou eu Não acredito que isso aconteceu Te juro, amiga Que tentei evitar Não quero ouvir suas desculpas Eu amo o mesmo homem que ela Eu te juro, não deu Você me enganou Me deixou triste Sinto muito, não deu Te dei o céu O meu mundo Você só me fez sofrer Mas Você veio dizendo Eu mudei Todo esse tempo Juro eu passei Pensando em nós DJ Anderson Eu te aceitar de novo Eu vou sofrer Se eu passar por tudo que eu passei Eu vou morrer Uma manhã de domingo Tocou meu celular Havia uma mensagem que disse Vamos viajar, galera! Apesar dos nossos planos De tudo o que vivemos Sinto muito mais Que bom Enquanto durou E o que, bebê? Liguei logo pra ele Mas deu pra diária Falei pro meu amigo Ele não acreditou E assim, ó! Contei da nossa vida Nossa história de amor De tudo o que vivemos Que pena Isso, alguém! São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Que matam, machucam o coração São amores que vêm São amores que vão São amores que vêm Que matam, machucam o coração Meu amigo DJ Ander Silvelo Hoje tá de aniversário Ele não poderia comemorar em outro lugar Até porque ele sabe da nossa história Alô Ander Silvelo Henrique Teixeira, meu irmãozão Obrigado de coração, meu brother! Escuta, meu amor Entenda de uma vez Você tem que decidir Se esse caso é pra valer Se alguma DJ Playboy Um abraço, hein! Caio Ribeiro Foi loucura Os nossos blogs hoje Estão muito bem tratados, viu, papai? A sua estupidez Já não te deixa ver E você nasceu pra mim E eu preciso de você Porque ninguém Vai conseguir Separar você de mim E agora? Quem é que tá comandando? Quem será? Quem será? Ele! Esse cara que te liga Antes de você deitar Quem será? Me diga quem será? Diz pra ele do... É! Canal Batidão do Pará! Inscreva-se E fique sempre atualizado! Vamos viajando! É! 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 Tem curtição O meu amigo Léo Também da curtição Lucas Mendes Um, dois, três! Eu sempre brindei Meu coração Pra não se apaz Vem com o Padre Tirei Não se entrega O cocazinho também Tá aí Viva! Eu sempre treinei Meu coração Pra fugir De olhares Sedutores Mas vem aquela Que mudou toda a história Não foi? E! Mas vem o voo Alô, Henry Maloqueu Alô, Andrieu Alô, Andrieu Me desarmou Alô, Maílson No Taua Mas vem o voo Obrigado, Maílson Pra me ensinar Quem tá solteiro Vai cantar Aqui na Sunrise Eu tô Pra que ela Eu tô E aí, Davi Você me perdeu O meu celular O meu celular E aí, Alan Não é fácil E a primeiríssima dama Obrigado Galera dos camarotes Aí Entupi Vem o voo E aí, Alô, Andrieu Eu te amo Eu te amo Eu não vivo Prepara Bill Blaster Prepara Bill Blaster Você não depende de mim Te perdoa Eu te amo Eu não vivo Sem você O DJ Gil Vamos botar pra cima, senhor Põe a mãozinha pra cima e grita E aí, Alisson Cadê você? São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que... Alô, peixão! Vem, 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 vem Galera da segunda porta Galera da segunda porta Galera da segunda porta Galera da segunda porta Vem curtir com essa galera Que é sucesso em São Isabel Vem, vem, vem Faz o S, faz o S Jogue a mão pra cima Com a galera da segunda É super bom Vem, vem, vem Faz o S, faz o S Hélice e joinhinho Metralhando com a família Super bem Vem, vem, vem Faz o S, faz o S Vejo o voo Águia e a potência De que some indo Vem, 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 vem Vem, 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 vem E aí, meu amigo Moeda Como é que é? Já contabiliza-se Dois eventos Junto com o Chonê Obrigado, Maninho E é daí por diante A gente vai casar em 2023 Mas você já saiba Que ainda aguento lembranças De alguns momentos nossos Estão dentro de mim Eu só te liguei Porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou A nossa história Chegou ao fim Também confesso Que sinto em mim A saudade que me falou Ainda tenho seu nome Em mim Também tenho seu nome Obrigado, Minha Badria Val Anindo Cabarache Número 1 Obrigado, Badria A Edivana A Alessandra Ela e Sul de Mar E doide, doide É, canal Batidão do Bola Inscreva-se E fique sempre atualizado A Alessandra Dizem que eu menti, que te enganei Já chega de ficar me culpando, meu bem, eu te avisei E sempre gostei, gostei de trocar, de me aventurar, nunca me amarei Eu te avisei, viu? O problema é seu, esse apaixonado me vem Que eu te avisei, que eu sou assim desligada Nunca amei, espero que encontre-se alguém que possa te amar Ai, o problema é seu Cadê? Pra ficar mais bonito, Vivi, eu queria que você viesse aqui pra cima do palco pra gente dar aula Junto com os nossos bailarinos e fazendo e acontecendo assim, Jumei Fica mais gostoso quando todo mundo pega o par e vai dançar Três, dois, um, logo! Isso, bebê! Chegou o som do povão, começa a construção, poderoso vai tocar Tudo que exige em qualidade de som, ouro negro você vai achar Nessa noite eu só quero dançar Vou curtir o melhor da noite, mas vou no ouro negro todo mundo vai O som é divino de muito valor, meu comando é do Gigi Brás Só quero dançar Vem a sentir calor, é só amor Vou viver a vida em paz, hoje vou no ouro negro dançar Hoje vou no ouro negro dançar Vim de semana Vim de semana Se você entra, você não quer mais sair Eu vou pra pés, já vou curtir o campeão E a moçada aqui no meio do salão O transação é um show de iluminação DJ Ellison De longe, de longe, de longe, de longe E Deus saiu! De longe E a galera já faz o S gostosinho! Tupinambá 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 Rei que sempre foi rei, nunca perdeu Sua majestade pra ninguém Tupinambá 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 Com o DJ Tinho e o DJ Toninho É a união Que fazem a força pra vencer Tupinambá 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 E aí, meu amigo, DJ Tinho e a da Rottweiler! Prepare-se que agora... Obrigado, meu parceiro Anderson Daí, Ré, Boutique O cara que comanda a região norte-nordeste do Brasil De longe Do King Gomes Tupinambá Parece que agora você vai ver No caldeirão sangue quente e ferdeu E olha a nova marca que tá pegando aqui O peito no seu pé De longe De longe De longe De longe, de longe, de longe De longe, de longe Ei, é o creme terra do Pará Tidinho de volta pra tocar Pinambá, Pinambá, Pinambá O palco tá liberado pra vocês, sim! Vai bailando, vai bailando, vai bailando Vamo amanhecer bailando hoje! DJ Edilson e Edilson Sou na galera que agora vai detonar Vou dar um jeito, vou dar um jeito É o show bem, o seu bairro vai tocar DJ Edilson e Edilson Sou na galera que agora vai detonar Vou dar um jeito, vou dar um jeito Príncipe negro no seu bairro vai tocar Vamo! Vou dar um jeito, primeiro no jurunas DJ Moisés do Carabal Alô Renan do RW De lá em meio do Pará, terra fina Porque eu sou Príncipe negro, sim senhor Tô escutando um barulho no Guamá Som da galera com certeza tá por lá Dou um pulo no bairro da queimação Ver o Edilson e Edilson, meu irmão Peraí um pouquinho de vocês volta E vai, vai! DJ Edilson e Edilson Sou na galera que agora vai detonar Vou dar um jeito, vou dar um jeito Príncipe negro no seu bairro vai tocar Vim de Edilson e Edilson Sou na galera que agora vai detonar Vou dar um jeito, vou dar um jeito Príncipe negro no seu bairro vai tocar Passeando pelo bairro da pedreira A galera vai dançando a noite inteira Na sacramenta no bairro de Valdecans Príncipe negro tá tocando pros seus fãs Me disseram que ele foi lá pro barreiro Eu vou atrás, é do São Príncipe negro Não interessa em que bairro vai tocar Se for o som da galera eu tô lá Som da Vão Livre Vão Livre Alô, gente, o show vai começar Vamos ajustar o som, som, você vai se apaixonar One, two, three One, two, three, exit Edilson, 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 Edilson É, canal Batidão do Bola Inscreva-se e fique sempre atualizado O que é que é isso, gente? Meu amor O empresário Arquia também na Janane Deua Um abraço junto com ele Do Iramor Eu não sei por que se esconde para de fugir de mim Dois demais, meu coração Não me deixe nessa solidão Eu não sei por que se esconde para de fugir de mim Dois demais, meu coração Não me deixe nessa solidão Eita menina danada pra dançar um brega Eita menina danada pra dançar um brega Mexe, remexe, rebola Vê como se esfrega Eita menina danada pra dançar um brega Mexe, remexe, rebola Vê como se esfrega Mexe, remexe, rebola, vê como se esfrega Ela pegou meu Chico Preto, ela beijou, ela avisou e ainda quer levar E dele eu morro de ciúme, por isso meu Chico Preto eu não vou lhe dar Ela pegou meu Chico Preto, ela avisou, ela beijou e ainda quer levar E dele eu morro de ciúme, por isso meu Chico Preto eu não vou lhe dar E aí, Berendinha! Ele é o meu amigo Sajica! Encimação! Truque Fuge! Sucesso absoluto, hein, Marinho? Chico Preto eu não vou... É o PH! Vou! Eu não vou! Mas preste atenção no que eu vou dizer Se tudo que eu falar você me responder Eu juro que eu dou meu Chico Preto de presente pra você O bico do peito do Chico Preto é preto Quem disser que o bico do peito do Chico Preto não é preto Tem o bico do peito mais preto que o bico do peito do Chico Preto O bico do peito do Chico Preto é preto Quem disser que o bico do peito do Chico Preto não é preto Tem o bico do peito mais preto que o bico do peito do Chico Preto O bico do peito 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 do Chico Preto Ela pegou meu Chico Preto Ela alisou, ela beijou e ainda quer levar E dele eu morro de ciúme, por isso meu Chico Preto eu não vou lhe dar Ela pegou meu Chico Preto, ela alisou, ela beijou e ainda que ela é pá Vou contar a minha história de amor Foi tão doido como o amor Você tão perto e ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé nesse romance E quando encontrei você com outro alguém, eu também O teu olhar no meu foi tiro certo Mano, tu não tá vendo O teu lugar é aqui, é o meu lado Tá tudo errado, você contou Éramos dois ali perdendo tempo E aí Smokey, camarote número 3, aí ou lá Se eu pudesse Volta aonde Daquela noite eu ia te falar Japonês, o meu parceiro peixe da conexão também Que algo deu, a gente vai casar Eric do Açone também, um abraço do Zé Garejói pra você O Everton Bambuna A nossa história de amor E ela, a Paula Lombardo, obrigado Paulinha, valeu Tá com saudade de mim Andar chorando por aí Eu sei, eu sei, fingi que me esqueceu Mas sei, seu coração ainda é meu Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Esse é o canal Batidão do Pará Inscreva-se e fique sempre atualizado Não sou sempre útil Sempre me chamou de amor Ai, já pensei de você Hoje eu cresci, não quero sofrer Minha vida agora é curtir Com a família GDL Quando eu lembro Eu ficava sozinha Então eu vencer Que era o fim do nosso amor Hoje eu vou sair por ti Estou em paz Com a loira da loteira Com eles vão me encontrar Com o que eu já estou Eu vou consagrar De decepção e de mim Não diga não Com a família E as moranguinhos Elas sempre estão comigo Não diga não Foi você que me ensinou Deixou isso bem claro Quando me perdeu Aconteceu e eu não fico com essa Custa posso te explicar Na primeira vez descobri Tudo que aconteceu Mas eu fiquei calada Aconteceu com aquela menina Que eu até imaginava Agora vou viver em paz Segue sua vida Não te quero mais Já sofri Já sofri Ao som do super em paz Com os arrojados Do beira Rio Volcou Ter empate Isso é só o começo Curtindo Agora os caras do momento O DJ é consagrado DJ Gui Dou sentação DJ Gui No batidão Solta aí Descobri Te ligar no rock doido Vou te passar a visão Pode chegar junto aqui Mola muita pressão Te ligar no rock doido Vou te passar a visão Pode chegar junto aqui Ó os moleque pressão E vem com tudo suave Vem, vem nesse clima Com o balandróide Maremota e Goldzilla Vem com tudo suave Vem, vem nesse clima Com o balandróide Maremota e Goldzilla Prepara as bebidas Que a suave e a tequila Chama as novinhas Pra entrar no clima O Whisky Red legou bem Daquele jeito Pega uma cerveja Que ninguém acenta efeito O Whisky Red legou bem Daquele jeito Pega uma cerveja Que ninguém acenta efeito Hoje vou cair Esquecendo o tempo O seu amor que foi em mim Nós somos os caras do momento E tem tempo que se duvam Não precisa chorar E nem se humilão Meu amor por você chegou assim Eu vou curtir O DJ já canso com o chave A tua doção E mexendo com o antepicão Vem, vai, vai, vai Pega uma vez Eu só te me amou Eu não quero ouvir Suas designações E ver descobri Que eu não sei o que é Suas intenções Vocês estão em nós Olhe pra trás Diga só o que disse Eu não quero nem saber Agora eu Vou curtir Eu tô lujo E tudo Eu sinto assim E o DJ já canso com o chave Ah, 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 ah Eu vou dar um mentir Sou da equipe, os lendários do rosto Eles são da vilã dos sapatos Os moleques chegou a rirando Hoje tentando, cantando Eu me estilucando Dinheiro pro ar que é pra mim endoidar Onde sem gracinha acabou de chegar Tem nomes de ginta, traz um passaporte Aqui é sem miséria, a ostentação é forte Onde sem gracinha do Mazarapó Bora gastar dinheiro que hoje é sem dó Que a pessoa é puta, vai começar o show É o bonde sem grafinha, te liga no flow Sempre na humildade, mas não bota pra doidar Se quiser bater de cantina, não veio pra brincar Esse é o bonde sem grafinha, endoidando no rock Aqui a prima é forte, esse é o bonde sem grafinha Aqui a prima é forte, te liga no...